Eu lutei, dia após dia, na vitória eu cheguei Sem medo de ar, na escuridão eu clareei O meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Eu lutei, dia após dia, na vitória eu cheguei Sem medo de ar, na escuridão eu clareei O meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Além, o meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Além, o meu de pé eu sei Eu lutei, hoje eu me sinto bem Enfimando ar de cem, mas sabe mano que eu lutei Chega até aqui, tive que correr Batalhei, lutei até o fim, hoje eu posso dizer Eu lutei, eu batalhei Pra deixar minha família bem Pra deixar minha família bem, tive que persistir Eu lutei, dia após dia, na vitória eu cheguei Sem medo de ar, na escuridão eu clareei O meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Eu lutei, dia após dia, na vitória eu cheguei Sem medo de ar, na escuridão eu clareei O meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Com o meu de cem, eu sei, que eu posso muito mais Além, já cheguei quebrando a barreira da vida Calando a boca de muita gente Sou jovem, predestinado Sou favelado, que é de quem tentar A bala vai voar, se tentar brechar Todas as minhas criaturas são do tudo Todas as minhas criaturas vão achar Todas as minhas criaturas são do tudo Todas as minhas criaturas são do tudo Todas as minhas criaturas são do tudo Eu lutei, dia após dia, na vitória eu cheguei Sem medo de ar, na escuridão eu clareei O meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Eu lutei, dia após dia, na vitória eu cheguei Sem medo de ar, na escuridão eu clareei O meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Além, o meu de pé eu sei, e eu posso muito mais Com o meu de pé eu sei, e eu... Com o meu de pé eu sei, e eu... Com o meu de troupe eu sei, e eu... Com o meu de céu, e eu sauvi, e eu queria evitar Obrigado, 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 também